Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha família, meu esposo Fala galera, beleza? E minha filha Olá pessoal, sou a Gabriela de Melo e bem-vindo ao canal da mamãe Hoje eu quero compartilhar com vocês o nosso primeiro pote da gratidão Esse pote nós fizemos no ano passado E aqui nós colocamos os fatos que aconteceram de bom em 2020 Isso mesmo, nós não sabíamos que em 2020 seria tão desafiador quanto foi Nós começamos em janeiro E olha pra vocês verem quantas coisas boas aconteceram Mesmo diante a essa pandemia Mesmo diante a tanto sofrimento, tantas perdas e tantos desafios E hoje nós vamos abrir e a gente queria compartilhar com vocês Eu vou pegar lá no fundo Que é o meu Oi Ok, agora eu vou pegar Nossa Caiu isso aqui Põe de volta Estou muito feliz e agradecida pelos meus 10.500 inscritos Gratidão dia 20 do sete Que legal Eu muito feliz por ter ido a Piracanjuba e ter visto minha mãe bem 12 do nove, 2020 Uau Sim, temos que ser muito gratos pela vida, né? Vamos pro próximo Gratidão pela costela assada que o Morzão fez Dia 24 do 5 Muito bom Muita alegria por jogar com a Gabriela Ver ela sorrindo e poder me divertir com ela 15 do nove Meu Deus Legal E você? Tá Gratidão pela eu ter lido no cabeleireiro No meu aniversário 23 do ano de 2020 Legal 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E mais um convite que eu faço é pra você, pra esse ano de 2021, pra que você faça uma mudança. Faça coisas novas, mas não mudar o físico, mudar a cor do cabelo, trocar de carro, pintar a casa. Não essas mudanças, aquela mudança aqui, no interior, no coração, onde tudo acontece, na nossa alma. Então eu convido você a cuidar dessa alma que veio a esse mundo pra ser luz. E deixe essa luz brilhar através do seu personagem, que aqui você está vendo o Diego, a Suiane e a Gabriela. Esses são os nossos personagens hoje, vivendo aqui na Terra. Então, que você possa deixar a luz da sua alma brilhar e ser amor e luz. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Fiquem com Deus. E seja a luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.